Eu tenho uma mula preta com sete barulhos de altura A mulher descanelada tem uma linda figura Tira fogo da garçada no rambão da pedradura Com a morena delicada na garupa faz figura A mula fica enjoada, visa só de andadura O ensino na criação, veja quanto que regula O defeito do mulão, eu sei que ninguém carcula Moça feia em marmanjão, na garupa a mula pula Chega a fazer serração, todos pulam dessa mula Cabra muda a defeição, sendo preto fica fura Eu fui passear na cidade, só numa volta que eu dei A mula deixou saudade no lugar onde eu passei Pro mulão ter qualidade, muitos contos eu enjeitei Pra dizer nenhuma verdade, nem satisfação eu dei Fui dizendo boa tarde, pra minha casa foi bem Soltei a mula no pasto, vejo o que me aconteceu Uma cobra venenosa, a minha mula mordei O veneno dessa cobra, a mula nem se mexeu Só durou umas quatro horas, depois a mula morreu Acabou-se a mula preta Que tanto gosto me deu No rastro da viola e de suas mil influências É que começamos mais um programa Aqui na TV Cultura, em São Paulo Hoje em nosso palco, abençoado pelos mestres violeiros Teremos os sucessos de uma das duplas Mais famosas de nossa música caipira Hoje eles são pai e filho Comemorando muitos anos, dez anos eu acho De dupla Belmonte Amaraí Também um dos violeiros mais talentosos da nova geração Hoje ele traz lindos solos E da linda guitarra havaiana pra vocês Meu querido Neymar Dias E ainda um trio que vai trazer o batidão caipira E vai transformar isso aqui no salão de baile Carlito Baduí e Taquinho Tudo isso depois do intervalo Viola, minha viola Eita, programa que eu gosto Eita,into A 엄 de chiquei Eita aqui no salão de baile